É isso aí galera, a intenção desse vídeo de hoje está sendo para poder promover um camarada nosso, nosso parceirão, ele dá várias dicas para o nosso canal, ajuda a gente a poder crescer e como ele é fazer o mundo melhor para assistar, fazer a vida das pessoas ao nosso redor para assistar, eu vou deixar o link dele, o canal dele, que é Alhocard, para quem gosta de pescaria, ele pega tubarão, esse sim pega peixe grande, ele não está para brincadeira não, ele leva muito a sério o que faz, a gente só está brincando aqui, descontraindo um pouco e aproveitando um pouco desse dia maravilhoso e o tempo ocioso, enquanto eu estava esperando o meu cliente, fiz uma pescaria, brinquei, fiz esse vídeo para vocês, e segue ele lá, dá um apoio no canal dele, que o cara é top, é massa, é profissional, valeu! Vou um pedaço aqui para colocar nozol, vamos lá, e arremessar. Bom, o que eu descobri é que eles comem coxinha, agora vamos ver se eles vão pegar nozol, né, porque levou a primeira isca. Eu acho que peguei, acho que peguei um, deixa eu tentar tirar a dala. Ah garoto, peguei mesmo? Aí, peguei um aí, olha, esse aqui é produzir. Então vamos soltar o bichinho? Soltar o bichinho aqui, né, é só para a gente poder se divertir, né? É, eu acho que eles gostaram mesmo, que eu acho que eu peguei. O Pondavaro chega a chacoalhar, deixa eu mostrar para você, olha lá. A garota! Briga bem, é pequenininho. Merboso. Vamos ver. Peguei. Mais um. É isso aí galera, isso nada mais passou de uma brincadeira, tá? A gente realmente pescou com a coxinha, mas o intuito não é esse não. O intuito é promover o canal de um amigo nosso, de pescaria, tá? E é o All Rocker, você vai gostar. Vou deixar o link na descrição, em breve ele vai vir fazer uma visita para a gente aqui, tá bom? Fica na paz, valeu!